É bom falar que o Maurício Meirelles foi muito importante também na minha caminhada. Por quê? Tu abriu uns shows pra ele, que eu tô ligado. É, porque eu tava numa fase da vida que eu tava quase desistindo de fazer. Essa fase da vida faz tempo? Foi 2016 pra 2017. Não faz muito tempo. Não faço. É relativamente próximo. Mas eu também estive numa fase ruim. 2016 foi pico, eu acho, hein? Foi um ano ruim pra mim também. 2016 foi com o meu fundo do poço também. É, eu tava pensando, nada a ver isso aí, tu não vai conseguir. É, eu também tava no meio do momento, nada a ver também. E aí eu tava até pensando em parar de fazer o podcast, fazer, sei lá, fazer, viver uma vida normal, assim. E calar a minha, o meu sonho de ser isso aí. E aí eu lembro que eu meio que, 2016, no Natal, é uma loucura, cara. Eu fui numa, puta, numa bijuteria. E aí eu pedi uma cruz. Cruzinha de Jesus. Eu não acreditava, não acredito. Mas eu lembro que eu comprei o negócio e eu pensei, tá, foda-se, cara. Vamos ver se existe alguma coisa além do material. Foi essa a minha atitude, não foi Jesus, não foi nada. Foi só, tá, vambora, foda-se. Mas foi um caminho à espiritualidade, de certa forma, né? É, pode ser, pode ser. Mas foi aí com uma desistência, assim, tá, cara, me entrego aí, vamos ver qual é que é. E aí eu fiquei usando aquele troço ali como um amuleto, assim, vamos ver se funciona mesmo. Aí um mês depois eu conheci o Maurício Meirelles pelo Twitter. Um cara me marcou numa piada dele. Aí eu xinguei ele de volta, mas não foi um xingamento, foi um... Eu entiquei com ele de volta. Aí ele me respondeu, a gente começou a bater boca. Aí o meu público começou a mandar. Meirelles, grava um podcast com o Petri. Aí a gente gravou, aí eu falei do stand-up, que eu gosto também e tal. Ele me convidou pra abrir o show dele lá em Porto Alegre, no dia 30 de abril de 2017. Como é que tu me fala que Deus não existe, cara? Eu não sei se... Eu tenho as minhas dúvidas se é Deus ou se é... O acaso? Se é o universo. Mas o universo é Deus. Pode ser, pode ser. É que Deus, é que a gente fala Deus e todo mundo vai pro velhinho de barra. É, não é um velhinho de barra. Imagina a religião, o catolicismo e tal. Não, não, não é isso, não. Deus é o porquê. É o porquê que a gente tá aqui, é o que que tá acontecendo. Tudo bem, então você acredita que existe algo ali que colocou o Maurício no teu caminho? Acho que sim. Então tá bom, você acredita em Deus, vamos lá. Pode ser. Então vamos lá. Pode ser. Aí você foi abrir os shows dele em Porto Alegre. Abriu o show dele lá em Porto Alegre, foi mal, obviamente. Foi mal de fato? Foi mal de fato ou foi o seu eu depressivo falando que foi mal? Foi os dois, foi os dois. Não foi tão ruim quanto eu senti que foi, eu recebi aplausos e risadas e tal. Mas igual eu não fui embora confortável, né? Mas aquilo ali foi importante pra mim porque ele me botou de volta no meu sonho, entendeu? E aí ali eu senti as coisas que eu queria sentir de estar no palco fazendo piada e movendo ali a vibe da plateia. E eu sinto prazer em fazer isso, então ele me botou de volta no jogo, assim, tá? Vai lá e faz isso mesmo. Entendo bem o que é isso. Entendeu? Às vezes a gente tá sem energia do tipo, eu tô fora disso aqui, isso é uma coisa fora de mim, tá em outro universo, não me pertence, ele pegou e falou, ó, aqui, tu, esse é o seu universo, vai lá. Sim. Foi isso pra você, né? Foi isso, foi isso. Exato. Eu entendo bem isso aí. Interessante. Legal, cara. Legal. Então ele é uma pessoa importante pra você, a tua carreira. É engraçado, né? Porque você veio, começou pelo menos a interação com ele numa não tão amizade ali. Sim, foi uma situação hostil. É, foi uma... Foi uma alfinetadinha hostil ou foi na sacanagem mesmo, na brincadeirinha? Não, foi assim, ele fez uma piada que eu achei bem básica e como eu tava, eu queria fazer esse nada, mas não fazia, eu via todo mundo que fazia como rival, assim, esses caras são ruins e eu sou bom. Tipo, essa mentalidade eu tirei de mim também, eu não tenho orgulho dela. Eu tava nessa, então sempre que eu via um grande comediante fazendo uma piada ruim, eu ia lá e respondia com uma outra coisa. Então, era... Respondia mentalmente, né? Ele foi a primeira pessoa que eu realmente respondia. Você não avisou. E aí eu fiz isso, mas era... Não era só um xingamento, era uma indicada. Uma crítica. Não, era uma piada indicando com ele. Entendi. Que sentido? Ele fez uma piada lá, meio ruim, e aí eu botei, assim, um cara me marcou e eu respondi pro cara que me marcou, né? Eu botei esse típico comediante medíocre que acha que tá fora da caixa, mas é, sei lá, é padrão, é clichê, uma coisa assim. E aí ele respondeu de volta. A gente começou a se ironizar um ao outro, entendeu? Entendi. A gente começou a se ironizar. Daí ele veio e falou assim, típico brasileiro que não cria nada de novo e acha que conhece as referências. Tipo, começou nesse clima meio de piada, assim, sabe? Não falando diretamente, mas criando um slogan pro cara. Aham, querendo colocar aquela pessoa em uma caixa da perspectiva da... É, e foi bom, daí ele fez isso. Daí eu respondi, nem lembro quem... Aí começou assim... Tom e Jerry, bagulho. Não, mas isso fala algo bom sobre o Henrique? Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. Caralho, o Henrique Meirelles é o... É o cara que quase morreu durante a eleição, porque é velho. É, quase morreu.